Olá, me chamo Nayane Serra Guilhom, sou graduada da Universidade Federal do Maranhão, atualmente no nono período, e também bolsista PIPIC-FAPEMA, e irei explicitar acerca do meu trabalho, orientado pela professora Edith Maria de Barbosa Ramos, cujo tema é Como a tecnologia pode contribuir para o aperfeiçoamento do acesso ao sistema de justiça, uma análise dos benefícios e empecilhos da implementação de recursos tecnológicos no Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Primeiramente, é necessário que eu explique a relevância do tema em que esteja o seu objeto do presente trabalho. Então, o século XXI foi e está sendo marcado por alterações profundas em todas as áreas do cotidiano humano, ocasionadas pela inserção de aparatos tecnológicos. Pode-se observar que houve a transformação de todas as áreas da vida humana, não sendo diferente da forma como a sociedade se relaciona com o direito e com a justiça. Há uma mudança do status quo com a introdução de aparatos tecnológicos no sistema de justiça para melhorar o atendimento à sociedade, a prestação jurisdicional e o aprimoramento do acesso à justiça, que é agora uma justiça digital. Apresentado o tema, eu passo à exposição dos objetivos dessa pesquisa. O primeiro objetivo é a compreensão de como a inovação tecnológica pode ser instrumento de mudança no sistema de justiça brasileiro e quais são os instrumentos já utilizados para melhorar os serviços de atendimentos e a própria relação entre Estado e sociedade. Além disso, foi semista entender os impactos, vantagens e desafios decorrentes da aplicação de mecanismos tecnológicos, principalmente do Judiciário do Maranhão, e como essa aplicação tem melhorado na resolução de litígios, na estruturação desse poder no Maranhão e no aprimoramento do acesso à justiça. Então se chega ao questionamento de como a tecnologia pode contribuir para o aperfeiçoamento do acesso ao sistema de justiça e durante toda essa exposição será feita uma análise da implementação dos recursos tecnológicos, em especial do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. A metodologia desse trabalho consistiu na revisão bibliográfica de livros, revistas eletrônicas, sites e artigos científicos que estavam relacionados com o tema, principalmente com direitos, tecnologia e acesso à justiça. Também foi feita uma abordagem qualitativa, onde se pesquisa dados e informações para entender o fenômeno e seu contexto natural, onde ele está ali inserido. No prosseguimento, agora abordaria acerca do conteúdo de fato do trabalho. Primeiramente, é necessário conceituar o acesso à justiça, que seria a consciência e conhecimento dos direitos do indivíduo, a oportunidade de representação judicial e extrajudicial, e a disponibilidade de utilização de todos os meios e instrumentos para resolver os litígios de forma efetiva, mantendo seguros todos os direitos civis, políticos e sociais, de modo que esse acesso seja possível à nova forma que a justiça se apresenta, isto é, na forma digital. Então, o que pode ser observado é que o sistema de justiça brasileiro e todos os órgãos que o compõem, eles estão experimentando uma realidade mais moderna, tecnológica, célebre, e, consequentemente, estão diante de novas e maiores quantidades de demanda. O Ministério Público, por exemplo, pode ser destacado ao inserir os recursos, como, por exemplo, a utilização de inteligência artificial, instalação de laboratórios de inovação, e o sistema de automação da justiça para ministérios públicos, que é um otimizador da gestão dos processos judiciais e extrajudiciais. Da mesma forma que as procuradorias, elas também já inseriram o site de procuradorias. A Defensoria Pública também tem se modernizado, mas de forma mais contida. Só que, principalmente, após o período pandêmico, ela buscou melhoria no aparelhamento da sua infraestrutura, no que se refere a esses recursos, equipamentos, de processamento de dados, a comunicação e também a acessibilidade aos assistidos, como, por exemplo, o aplicativo da Defensoria já instalado na Defensoria do Rio de Janeiro. Quanto ao Poder Judiciário, vários são movimentos para a automação e desenvolvimento tecnológico, que tem se dado principalmente com o Programa Justiça 4.0 a nível nacional, o qual tem como iniciativas principais o juízo 100% digital, o balcão virtual, a plataforma digital do Poder Judiciário, e também o estimular a automação do processo eletrônico, a utilização de inteligência artificial, a instalação de laboratórios de inovação, a utilização do sistema Codex e também o auxílio CNJ para as demais demandas de treinamento e consideração do DataJude. Na área de justiça estadual maranense, também não é diferente, atualmente existem 90 projetos e ações na área de tecnologia da informação, das quais eu posso destacar a utilização de medida produtiva online, o Boa Elisa, o projeto de justiça de tudo e a instalação de inovação toda a lei. Sendo assim, com essas medidas sendo adotadas no Tribunal Justiça do Estado do Maranhão, alguns resultados já são verificados e são os seguintes. Houve a queda do acervo de processo, o que ocorre quando a coxa é capaz de dar vazão ao volume de casos ingressados. O índice de atendimento à demanda, desde 2019, ele tem superado o mínimo desejável, que é quando a baixa de processos é maior do que a quantidade de processos distribuídos. Em 2021, cabe destacar que ele alcançou o maior índice de atendimento à demanda, correspondente a 140%, segundo o relatório de justiça em números do CNJ. Outro dado importante é o tempo de giro de acervo, que é o índice que mede a produtividade e o tempo que seria gasto pela justiça para zerar o estoque atual de processos, se não houvesse o ingresso de nenhuma nova demanda. Em 2022, o tempo de giro do Judiciário Maranhense apresentou uma redução, sendo estimado em dois anos e dois meses. E o último resultado é a taxa de congestionamento, é um índice importante para a feia e a produtividade judiciária, porque ele mede o percentual de processos que permanecem sem solução ao final de cada ano. E a taxa de congestionamento da justiça estadual vem apresentando uma redução considerável ao longo dos anos, diminuindo 10 pontos percentuais em 2022 comparado ao ano de 2020. É uma redução considerável da quantidade de processos que permanecem em resolução ao final de cada ano. Sendo assim, diante de todo o exposto, que se observa uma tendência recente a nível nacional e local para a modernização do aparato judiciário. E essa modernização, conforme exposto, tem contribuído diretamente para o aprimoramento do acesso à justiça, uma vez que reduz distâncias para esse acesso, aproximando o sistema de justiça ao cidadão. Entretanto, quando se faz um recorte para a justiça estadual maranhense, observe-se que a aplicação dessa modernização traz novos desafios, como a exclusão digital, visto que a maior parte da população maranhense é de baixa renda e não possui acesso às ferramentas tecnológicas e acesso à internet. Aqui no Maranhão, de acordo com a pesquisa TIC Domicílios, apenas 67,4% dos domicílios possuíam acesso à internet até 2019. Desse modo, ainda que haja uma modernização do aparato judicial, grande parcela da população ficará prejudicada ao acesso a esse sistema se elas não forem incluídas digitalmente, ocasionando também a vulnerabilidade processual. Outro sim, o Maranhão também é considerado o estado mais pobre do país, segundo o mapa da nova pobreza de 2022. Então, aspectos mais básicos, como educação, alimentação, saúde e moradia, são prioridades e tecnologia e inovação são deixados em segundo plano. Desse modo, a desigualdade social vai se tornando cada vez mais evidente, pois grande parte da população é excluída digitalmente e está em condições precárias, sem acesso ao menos aos direitos mais básicos. Portanto, programas de inclusão digital, de fusão de acesso à internet, combate à vulnerabilidade processual, deverão ser incentivados pelos poderes locais, a fim de construir uma infraestrutura de navegação e incentivar o domínio técnico desses instrumentos virtuais. Além disso, outro desafio é a quantidade de magistrados, pois não importa o investimento feito em tecnologia, pois embora acelere consideravelmente a agilidade dos processos, a produtividade sempre vai estar relacionada e limitada à capacidade de resposta do tribunal, relacionada à quantidade de magistrados. Nesse sentido, segundo o relatório de Justiça em Números de 2022, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão tem a menor quantidade de magistrados do país, com uma proporção média de um juiz para cada 20 mil habitantes. Fora isso, o programa 4.0 pode, em breve, corresponder com criatividade e agilidade a essas expectativas sociais levantadas, de uma justiça transparente, célebre e acessível a todos, à medida que se combate a exclusão digital e se estimule o amadurecimento da implementação dos serviços judiciais digitais. Além disso, as autoridades judiciais podem incentivar pesquisas acerca da relação entre direito e tecnologia, uma vez que informações atuais sobre a justiça estadual, principalmente relacionadas à tecnologia e inovação, são quase inexistentes. Então, os resultados desses estudos, somados com outras ferramentas virtuais, como o Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, o DataJude, poderão permitir identificar e corrigir inconsistências na prestação jurisdicional, além de verificar o panorama geral da justiça maranhense, favorecendo a construção de planos de ação mais assertivos na administração e na alocação de recursos, bem como no aprimoramento ao acesso à justiça, em especial ao acesso ao Poder Judiciário maranhense. Legenda Adriana Zanotto